Na manhã do sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário de Ocesano, que leva o nome da santa, ficou lotado de romeiros vindos de todo o estado. A programação em Santa Isabel do Oeste contou com várias celebrações. Esta, às 10 horas da manhã, foi celebrada pelo Bispo de Ocesano, Dom Edgar Hertel. Estamos aqui para agradecê-la, porque pelo sim, nasceu Jesus, o Salvador da humanidade. E o contexto que nós vivemos é muito importante. Estamos no mês missionário extraordinário convocado pelo Papa Francisco. Estamos vivendo os dias do sínodo para a Amazônia. Estamos vivendo também a preparação da nossa Assembleia de Ocesana no próximo final de semana. Então nós temos tantos motivos para colocar no coração de Nossa Senhora. E todo pedido, toda gratidão, toda alegria, toda paz que nós desejamos uns para os outros, através de Nossa Senhora, tudo isso nós vamos alcançar através de Jesus, seu filho. Diversas missas foram celebradas ao longo do final de semana. Entre elas, muitos católicos disputando espaço para chegar perto da imagem de Nossa Senhora. Alguns agradeciam de joelhos as graças alcançadas. O que você vê, essa multidão, isso significa muita coisa para quem tem fé. Durante os dois dias, muitas velas em agradecimento e pedidos, além de confissões ao longo de toda a programação. A trigésima Romaria de Nossa Senhora Aparecida seguiu até a tarde do domingo, quando foi realizada uma missa de envio aos romeiros. Atação do domingo, quando foi realizada uma missa de envio aos romeiros.